Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em Laranjeiras, na Rua Coelho Neto, esse apartamento reformadíssimo, entre 100 e 120 metros quadrados, três quartos, três banheiros, duas vagas de garagem, uma ótima infra de lazer e segurança. O apartamento está prontíssimo para entrar e morar e ele é para locação. Tem que correr que ele vai alugar rapidamente. Vamos lá, então vamos começar com a sacada que atende a sala, uma varandinha muito charmosa, dá para colocar suas plantas, dá para colocar a rede. Salão faz dois ótimos ambientes, notem o pé direito alto, isso deixa o apartamento mais fresco, o piso em taco muito bonito, impecável, bastante tomada, toda elétrica hidráulica, refeitas, não tem susto com a eletricidade, cabeamento, TV a cabo, tem fibra e cabo já passados no apartamento. São dois ótimos ambientes, temos um hallzinho de entrada, muito legal para decorar, outro ângulo aqui, outro ângulo do salão. Ali na porta de varanda, na porta dupla de varanda, ainda tem mais uma janela. Uma coisa que eu comento sempre, que eu gosto muito, você só tem um vizinho de porta. Isso é muito legal, porque se você quiser fazer uma intervenção decorativa, você só tem um vizinho para convencer, colocar uma planta, um quadro, enfim. E os halls se comunicam, tanto social quanto de serviço. Então, na falta de um dos três elevadores, você não deixa de entrar tanto pela frente quanto pelos fundos, sem problemas. Porta da escada corta-fogo. Vamos lá, apartamento muito claro, muito arejado. Ventilação de bater porta, o prédio é centro de terreno, aliás, o enfrente também é. Corre um ar maravilhoso. Eu valorizo muito isso e no alto verão faz toda a diferença. Vamos lá. Galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Primeiro quarto, segundo quarto, banheiro social, suíte lá à direita ao final. Vamos começar mostrando o banheiro social. Reformadíssimo. Tem uma ótima bancada em granito, água quente na pia, ótimos e impecáveis armários sobre a bancada, a louça relativamente nova, espelho, iluminação especial para o espelho, né? E o boxe blendex nesse padrão fosco. É bom que dá mais privacidade, né? Para utilizar o banheiro, as crianças utilizarem o banheiro ao mesmo tempo. O aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. Vamos lá. Primeiro quarto, espaçoso. Fiz o Itaco Acompanha. Esse é o único quarto que não vai ter armário embutido, mas é sempre bom ter um quarto coringa, né? Pode ser quarto de bebê, espaço de home office. Segundo quarto, tamanho maravilhoso. Dá para botar até uma king size aqui com folga. Tem ótimos e impecáveis armários embutidos, madeira de verdade. Vou mostrá-los por dentro para vocês. São quatro portas, mas as portas lá de cima. Vamos abrir aqui. Olha só que maravilha. As gavetas estão correndo maravilhosamente bem. Cabideiro. Lado de cá temos mais gavetas. Ainda tem as portas lá de cima, né? Suíte. Suíte tem um hallzinho de entrada. É legal que dá um pouco mais de privacidade para o casal, para quem for utilizá-la. É super espaçosa. Dá para pôr a sua super king size aqui com folga. Ainda com duas mesinhas de cabeceira. Temos uma charmosa varanda para atender. Aqui você consegue colocar uma mesa, cantinho de leitura. Outro ângulo aqui. São ótimos e impecáveis armários. Deixa eu só mostrar mais um pouquinho essa varanda aqui. Ela é muito charmosa. Esses todos são de responsabilidade do condomínio, tá? Já estão pagos. Então, é só uma questão de tempo para o condomínio. Já começou a trocar. Então, já já vão trocar o seu também. Vai ficar novinho, muito bonito. Tem gancho nas sacadas e nas janelas para a tela, caso precise, caso tenha criança, o pet. É uma varanda muito legal. Corre um vento maravilhoso. Aqui dá de frente para a rua. Mostrar o visual para vocês. A Rua Coelho Neto é super arborizada, super residencial. Os prédios são distantes, né? É um rio de árvores aqui. Muito bonito. Ah, e os jardins do prédio. Depois eu vou mostrar. A gente vai dar uma voltinha lá pela ótima infraestrutura de lazer do prédio, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E a apresentação, né? A entrada do prédio, muito bonita. Vamos lá. Deixa eu mostrar esses armários aqui para vocês. Esse eu vou abrir completamente para facilitar a gente ganhar tempo. Espelhão do lado de cá. Vou encostar aqui. Vou encostar aqui para o vento não bater, que está tendo um ventinho muito bom agora. São seis portas de armários. Naquelas duas nós temos quatro gavetas, cabideiro, prateleira. Tem as portas lá de cima também. Aqui nós temos espelhão, gavetas. Inclusive tem a opção de colocar chave, tá? Se quiser. Tem mais uma prateleirinha do lado de cá para gravata, cinto. E do lado de cá também mais gavetas. E ali embaixo são sapateiras com rodízio. Estão impecáveis. Realmente muito bom. Banheiro da suíte. Ah, temos pré-disposição para a área split. Isso é muito bom. Ok. Banheiro da suíte, mesmo padrão do social. Uma ótima bancada em granito, com água quente na pia, cuba e louça. Ótimos e impecáveis armários sob a bancada. Espelho, iluminação especial de bancada. Tuchinha higiênica. Vaso relativamente novo. O box tem um tamanho muito legal. E esse aqui tem ventilação e iluminação naturais. Lembrando que o aquecedor está lá na área de serviço. Ok. Muita tomada espalhada pelo apartamento todo. Voltando pela galeria de circulação. Vamos à cozinha. Chegando à cozinha. Notamos que ela está super planejada de ótimos armários. Eles estão realmente impecáveis por dentro também. Assim como todos os outros da casa, né? Temos ótimas bancadas em mármore. Super bem polidas. Limpíssimas. A cuba de aço inox bem grande. Torneira direcional com água quente também em aço inox. Saída de água para filtro. Aqui nós temos espaço com uma geladeira duplex bem grande. São ótimos armários. Do lado de cá, uma outra bancada para eletrodomésticos. Ou até mesmo para refeições rápidas. Dá para pôr duas cadeiras aqui. As gavetas aqui para o faqueiro. Ótimo. Interfone. A entrada também. A entrada da cozinha também é um hallzinho de entrada. Deixa eu mostrar aqui. Aqui a parte elétrica do apartamento foi toda refeita. Tudo muito organizado, bem distribuído. Ok. Vamos lá. Então, geladeira duplex bem grande do lado de cá. Fogão bem grande. Dá para pôr até o industrial aqui se quiser, tá? Super espaçoso. Outro ângulo aqui. Maravilha. Área de serviço. Tem essa mureta em mármore para separar os ambientes, né? Super espaçosa. Dá para pôr até duas máquinas aqui se quiser. Tem um ótimo espaço para passar a roupa. Ventilação e iluminação naturais. Corre um ar maravilhoso. Apartamento de quina, né? Então, muito bom para secar a roupa. Temos um secador grande de teto. Dá para pôr mais dois se quiser, tá? Tanque em louça. Aquecedor grandão, automático. Atende a casa toda. Está aqui na área de serviço como deve ser. E acabou de ser revisado. Ok. Independências completas de serviço. Quarto. Com piso e porcelanato acompanhando o mesmo padrão do restante do apartamento. E o banheiro de serviço. Completinho. Pia, vaso, chuveiro. Aquecimento da água. A gás também. Porta do quarto de serviço em Veneziana. São duas vagas de garagem na escritura. Vamos, então, à ótima infraestrutura do condomínio. Vou começar a mostrar a ótima infraestrutura do condomínio aqui pela área da piscina. Temos uma ótima piscina com espreguiçadeiras, mesas, cadeiras. Além de outra parte coberta, com escorrega, carrossel. Temos aqui a sauna. Uma sala de ginástica com esteira, aparelho multifuncional, pezinhos. Ao lado da piscina temos uma área kids com uma parte coberta aqui com os brinquedos. Bastante espaço para a criançada correr, gastar energia. E um excelente, aliás, enorme salão de festas. Mobiliado. Temos mesas, cadeiras. Mesa do bolo está aqui. Do lado de cá nós temos dois lavabos. Aqui nós temos um barzinho. Ali atrás a cozinha, já já eu mostro. Só mais um ângulo aqui do salão para vocês. Ambiente climatizado. E aqui atrás do barzinho, uma cozinha de apoio com freezer, bancadas, um fogão bem grande. E uma pia de duas cubas de ácido inox com água quente. O prédio tem um grande recuo em relação à rua. Lindos jardins com paisagismo. A entrada do prédio é realmente muito bonita. Olha só que maravilha. Temos um exclusivo embarque e desembarque de veículos aqui na frente. Banquinhos para esperar um carro de aplicativo ou alguém, né? Entrada de pedestres. E a garagem é muito interessante. Você entra por aqui. Você tem direito a uma vaga coberta no subsolo e uma vaga aqui que tem vagas que são cobertas e outras que são descobertas. Mas são duas vagas. E você dá a volta. A saída da garagem é pelo outro lado. Então não tem manobra. A rampa de acesso é muito confortável. Nada de curva. E eu vou dar uma voltinha aqui para mostrar o outro lado. Portaria 24 horas. E aqui nós temos o acesso social aonde temos o acesso para quatro apartamentos do lado de cá e quatro apartamentos do lado de lá. Três elevadores em cada ala. Além das vagas de garagem, além das duas vagas de garagem, tem também estacionamento para visitantes. Então vou mostrar a portaria aqui para vocês. Aqui temos um elevador social para dois apartamentos e do lado de cá, outro elevador para outros dois apartamentos. Outro elevador social. E um de serviço que atende aos quatro. Todas as vagas são soltas. Tanto as daqui do pavimento térreo quanto do pavimento subsolo. Excelente área de manobra. Pode ter carro grande à vontade. Bicicletários espalhados pela garagem, assim como esse. E o legal é que os elevadores atendem também aqui ao pavimento subsolo. E lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! E até logo!